Como é que eu faço pra amenizar essa vontade louca Quando eu te vejo passar, não dá, não dá Me diz o que eu faço pra controlar essa vontade louca De querer te agarrar e de poder falar Que não sai da minha cabeça aquele dia Sentada, violenta, aqui tu deu Meu pau não te esqueceu Tentei de todas formas desviar meu pensamento Mas eu juro que não deu Ele não te esqueceu Não sai da minha cabeça aquele dia Sentada, violenta, aqui tu deu Meu pau não te esqueceu Tentei de todas formas desviar meu pensamento Mas eu juro que não deu Ele não te esqueceu, mulher Como é que eu faço pra amenizar essa vontade louca Quando eu te vejo passar, não dá, não dá Me diz o que eu faço pra controlar essa vontade louca De querer te agarrar e de poder falar Que não sai da minha cabeça aquele dia Sentada, violenta, aqui tu deu Meu pau não te esqueceu Tentei de todas formas desviar meu pensamento Mas eu juro que não deu Ele não te esqueceu Não sai da minha cabeça aquele dia Sentada, violenta, aqui tu deu Meu pau não te esqueceu Tentei de todas formas desviar meu pensamento Mas eu juro que não deu Mas eu juro que não deu Ele não te esqueceu, mulher Tentei de todas formas desviar meu pensamento Mas eu juro que não deu Ele não te esqueceu Não sai da minha cabeça aquele dia Sentada, violenta, aqui tu deu Meu pau não te esqueceu Tentei de todas formas desviar meu pensamento Mas eu juro que não deu Ele não te esqueceu, mulher